Paim Senador 131 Celebramos a Revolução Farroupilha Te convido a olhar o presente e o futuro do nosso Rio Grande Sou o autor do projeto que resolve de verdade a dívida do nosso Estado Essa luta é de coragem, trabalho e muita experiência Você sabe, ninguém te defende lá no Senado mais do que eu Conforme pesquisa número 04415 barra 2018 Feita pelo Instituto Métodos, Paim lidera com 31,47% Senador Epain 131 O movimento de mulheres unidas contra o coiso, aquele inominável Já contabilizou mais de um milhão de adesões nas redes É uma mobilização das mulheres de todo o Brasil Frente ao ódio e o preconceito Precisamos nos unir, nos posicionar Discutir e lutar juntas para construir um novo futuro Eleger mulheres que lutem para termos creches Igualdade salarial, redução da violência O nome dela é Abigail 6-5-1 O nome dela é Miguel O nome dela é Miguel O nome dela é Miguel